Oh, Flanktonzinho, olha como o nosso bebê é fofinho. Ah, faz favor, essa coisa nem é uma calculadora gráfica. Que fraquinho. Oh, por favor, como pode olhar pra essas teclinhas tão lindinhas do nosso bebê e dizer que ele não é fofo. Eu tenho um nome perfeito pra ele. E aí, não quer saber o nome? Não muito. É Chip, em homenagem ao meu avô. Ah, ótimo, já começou a choradeira. Pode fazer essa coisa ficar quieta. Eu falei que eu achei que aquele jogo era muito perigoso e sabe o que ele me falou? E? Converse com seu filho, preciso resfriar meus circuitos. Uh, ah, oi, amiguinho. E aí, quem é que tá pegando, hein? É, eu te entendo. Então, o que foi que aconteceu lá no fliperama? Entendeu? Pum, pum. O quê? Sua mãe tirou você do jogo? Mesmo enquanto estava indo bem? É bem óbvio que sua mãe não te entende, cara. Eu tenho a solução perfeita para o seu problema. Vai embora. É, eu falei vai embora. Vai embora. Cai fora. Vai ver o mundo. Você seja você. Ah, pode ir na boa, garoto marou. E aí, como foi a conversa com o chefe? Ah, eu fui muito bem. Ele é um bom garoto. É, ele que espera onde ele está. Ah, ele foi embora. O quê? Por que meu bebê iria embora? O que eu falei para ele ir? Carinha amor, vamos ser mais razoáveis. Você acha nosso filho e o traz para casa agora. O nem precisa mais voltar. Au, eu estou indo. Eu estou indo. É ele. E ele está com problemas. Não se preocupe, meu filho. O papai está chegando. Saiam já de perto do meu filho. Saiam de perto de mim. Pai! Deixem meu pai em paz. A primeira palavra dele foi pai. Espera só até eu esfregar isso na cara da Karen. Pai, 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 pai. Não! O horror iniciou! Ah, você devia ter visto, Karen. O chips cotone sai de perto do meu papai, que é o gênio mais brilhante e bonitão do mundo. Ah, tá bom. Sabe, Karen, nós temos o melhor filho do mundo. Atualização. Vamos lá, filhão. Deixa o seu coroa aqui te pagar uma lata de óleo. Isso! É isso aí! Desculpa aí, pai. Eu adoraria, mas vou para a faculdade. Ele vai para a faculdade. Mas cuidado, Karen. Não queremos que o chip veja que estamos espiando ele no primeiro dia de trabalho. Ei, o que é isso? Devolve! Ei! Ei! Me dá meu dinheiro! Esse é o meu garoto! Eu atendo! Surpresa! E a irmã? Oi, tia, gente! Oh, eu só estava esperando vocês chegarem amanhã! Eu sei o quanto amo as suas sobrinhas, por isso eu trouxe um dia antes. Bom, Bob Esponja, essa aqui é a minha irmã, Rosie, e as minhas três sobrinhas. Essa é a Macadamia. Como vai? A Avelã. Como vai? E a pequena Pistache. Como vai? Meninas, esse é meu amigo Bob Esponja. Oh, que anjinhos mais fofinhos! Ah, é, anjinhos. Tá bom, eu tenho que ir. É verdade! Cara, um delas chegaram antes. Não acabei o presente delas. Não esquenta a cabecinha, mocinha. Vou cuidar das meninas até você terminar. Obrigada, Bob Esponja. Mas eu preciso te falar uma coisa sobre cuidar das minhas. É, eu acho que entendo um pouco de cuidar de crianças, Sandy. Desculpe. Vocês se comportem com o tipo, Bob Esponja. Hora da historinha! Peixinho Dourado e os Três Ursos do Mar. Primeiro capítulo, Invadindo a Casa. Não tem cada volta. E não vem coimbaço. Tem criança que gosta de história. Mas a gente tem queda de braço! Queda de braço! Vocês têm que pegar leve comigo, tá legal? Mais! Chegamos! Chegamos! Podia ter assistido enquanto eu não estava. Eu esqueci como faz pra funcionar. Me mostra! Me mostra, Bobão! Eu quero ver histórias! Vai, vai! Por favor! Prontinho. Não sei como você lembra todas essas coisas técnicas. É, Patrick, essas são as sobrinhas da Sandy. Muito prazer! Muito prazer! Aí, criançada! Sabem que oração? Hora de quebrar nozes! Eu adoro esse episódio! Agora sim, vai ser divertido! O Patrick tá vendo o nosso programa preferido! Finalmente posso descansar. Bom trabalho! Ai, 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 porcaria! Assim tá bem melhor! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Vamos mandar esse apobalhado lá pro velhado! Confortável, dormir, ou lançar. Quem quer brownie? Eu vou fazer mais um pouco. Vamos mandar esse popão pro chuveiro! Antes que eles traguem o nosso dia inteiro! Todos a bordo pro mundo das nuvens! Manda um grande pra mim! Marco! Polo! Eu te achei! Agora é sua vez de falar, Marco! Eu conheço você, jovenzinho! Patrick, sou eu! Você não lembra? Vive no abacaxi e mora no mar! Não sei o que é! Um mago? Vem agora, amarelo! E espirra a água! Vamos, esponja! Calça quadrada! O primeiro e único! Beleza! Agora é sua vez de falar, Marco Polo! Eu não posso fazer isso! Eu tô todo enrugado agora! Eu só faço coisa de velho! Coisa de velho? Como o quê? Dá uma olhada! Isso se chama cabengar! Olha outra coisa que eu faço agora! Se chama ruminar! Legal, não é? Agora, essa parte é bem divertida! Eu acho que se chama reclamar! Essas crianças de hoje em dia não sabem de nada! Puxa, Patrick! Essas coisas são muito legais, mas... Você não prefere caçar água-viva? Eu não gostei! Isso dói! Podemos fazer castelos de areia! Não é estruturalmente sólido! Bom, e que tal fazer bolhas? Não há nada de errado com elas! Você está querendo me matar, filho? Não! Só acho que devíamos agir de acordo com a nossa idade! Lembra quando ficávamos esperando dias de chuva para construir fortes de almofada? Eu tô cansado! Hoje em dia eu só fico esperando a minha saída final! Ele era tão jovem! Não era não, senhora! Não, ele não era! Nós não somos jovens! Qual é, pessoal? Só porque são velhos não quer dizer que são peixes podres! Continuam vigorosos! Cheios de vida! Frescos! Hã? Frescos? É isso? Hã? 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 Toma, 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 toma! Você fez a passagem rápido demais e tá tocando muito mal! Toma! É isso que eu chamo de jazz! Mamãe! Me desculpe, deixa eu pegar isso. Bata no peito. Eu posso ajudar com isso. Eu posso ajudar com isso. Eu ganhei! Socorro, sua mistoja! Eu tô me afogando aqui! Estão indo, Patrick! Obrigado, seu velhote! Obrigado, seu velhote! Seu velhote! De nada! Quem está chamando de velhote, Patrick? Que... Pra onde os ambos foram? Tô perdendo a energia! Tô perdendo a energia! Ei, cara! Não faz cena na frente dos meus velhos amigos, tá legal? Agora eu não posso o capengar! Aqui está, velho amigo! Eu te peguei! Você me pegou de dor! O que procuramos agora? Por que procuramos agora? Ah, irmão! Por que procuramos agora? Irmão? Mas há mais uma! Sim, tudo bem. Isso é impossível, mas... Apenas vocês podem encontrar meu irmão perdido há tempos. Seu irmão! Ele sumiu quando ainda era um bebê. O bebê tem um bigode! Ele envelheceu novo. Qual o nome dele? O nome é... Ah, que nome bonito! Eu gostaria tanto de reencontrá-lo. Eu também fiquei muito triste com essa história! Até o meu subaco tá chorando, olha só! Vamos, Patrick! Porque nós temos uma importante tarefa agora. É! Oh, muito obrigado! Liberdade! Irmão do Lula Molusco! Irmão do Lula Molusco! Irmão do Lula Molusco! Irmão do Lula Molusco! Saiam já! Saiam já aqui! Olhe aí, o irmão do Lula Molusco! Você viu o danadinho raspou o bigode? Tenha dó! Seis meses depois... Irmão do Lula Molusco! Irmão do Lula Molusco! Senhora Tentáculos? Senhora Tentáculos? Senhora Tentáculos é a mãe do Lula Molusco! Deve saber onde está o irmão do Lula Molusco! Irmão? O Lula Molusco nunca teve um irmão! Apenas um foi o suficiente! Isso é muito triste! O Lula Molusco queria tanto um irmãozinho que criou um na cabeça dele! Puxa vida! Agora teremos que ir mais longe para encontrá-lo! Uma chuva de ideias! Eu te salvo, amigão! Não, Patrick! Deixa fluir! Eu tenho um plano! Eu estou adorando minhas duas casas novas! E o melhor é que eu não vejo aqueles bobões há meses! Lula Molusco! Encontramos seu irmão! Que cabeça de ouriço! Eu nunca tive um irmão! Agora tem! Dois irmãos! Nós! Do que vocês estão falando, seus manés? Pode entrar, mamãe! Ma... Minha mãe? Olha só que graça, querido! Eu adotei os seus dois amiguinhos! Adoção E a moça! Mas olha só que família bonita, ai... sorrião! Cheeees! Gooooon! 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 Mas qual é o seu problema, rapaz? Não, 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 não! Ele perdeu a cabeça. Ele nunca teve uma cabeça. Eu já vi isso acontecer e sei o que fazer. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. Quando o Patrick tem um xilique assim... Geleia de água-viva na barriga é a única coisa que pode acalmá-lo. Depois, quando ele sai dessa, não costuma lembrar de nada. Olá, amigão. Você está melhor? Qual é a sua última lembrança? Eu me lembro de ter ouvido um sino tocar. Quando eu era só uma estrelinha e era a hora do meu banho, os meus pais sempre tocavam um sino. Está na hora do banho, filho. Eu não quero tomar banho. Não, 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 não. Depois disso, a única coisa que eu lembro é nada. Então está na hora de eu ser proativo e ajudar o meu amigão aqui. Eu prometo que vou silenciar todo o sino barulhento da cidade. Começando com... Esse aqui. E esse aqui. Não, 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 não. Não, 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 não A gente nunca tocou o sino. Nunca. Peraí, vocês nunca tocaram o sino? Não, você não lembra? Apertávamos o patinho de borracha. Meu patinho de borracha? Este aqui. Isso até mexe com o nosso coraçãozinho, não é, seu sirigueijo? Acho que consigo colar todas com fita. Patinho, será que ele ainda faz barulho? Não, 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 não. Ei, vamos nós de novo. Olá, Mater. Pater, é um imenso prazer. Não vão. Entrei... Uma, entrar depois. Um pouco de leite quente e o som relaxante de reprovação para fazer vocês caírem no sono. Você pode, por favor, parar com esse barulho abominável? Tem alguns adultos que estão tentando dormir por aqui. Desculpa, senhor. O quê? Espera um pouco aí. Boa noite, meu querido gastrópode. Margaret, querida, receio que nosso filho tenha se tornado... Bom, um jovem careta. Perdoe a linguagem. Bom, eu ia falar chato, entediante e desmancha prazeres. O que acha da gente fugir e se divertir? Eu estou mais que pronta. Vamos lá! Onde vocês estavam? Já são oito horas da noite. Eu fiquei muito preocupado. A gente só estava se divertindo um pouco. Vocês estão agindo como crianças. E você está agindo como um quadrado. Eu sou um quadrado e já estou empenhado em ser maduro. Vocês gostando ou não? Tá legal, senhor maduro. É hora de você se divertir. Gostando ou não gostando? Vamos curtir a fenda do biquíni à noite, baby! Vai ser hidrado! Vai lá, filho. Tom ela. Filho, isso é uma ordem! Tá bom. Ainda leva o jeito. Manda ver-se a Tomildo. Não seja um estraga-prazeres. Vai fundo, vai fundo. Ai, isso é tão infantilóide. O que é que dá uma esponja? Aaaaaaah! Luta de lutador mascarado! Que coisa juvenil. Ah tá, eu acho que tudo bem. Não deve ser muito maluco. É só sentar aqui e assistir. Não estamos aqui para assistir. Estamos aqui para lutar. É hora das duplas. Os diabos contra a madre e padre. Mamãe e patate. Não! Mãe! Mãe! Eu estou indo! Hã? Mamãe? Papai? É isso aí, Bob Esponja! Estamos torcendo por você, garoto! Em nossa próxima luta, é o muerto contra o senhor saco de amendoim. Espera, o quê? Não mais, não mais! Então, isso não foi legal. Que tal um cachorro-quente? Ai, o que será que tem dentro? Olá! Eu estava com câimbras. Primo Stanley! Primo Bob Esponja! O que eu trouxe até a fenda do biquíni, Stanley? O tio Cher me pediu pra eu visitar você. Eu tenho o bilhete dele em algum lugar aqui. Ah, é mesmo? Está aqui dentro. Aqui está. Querido Bob Esponja, estou mandando o seu primo Stanley pra morar com você. Ele não fica nos empregos e também estraga tudo o que toca. Eu não aguento mais. Quem sabe você o endireite. Abraço, tio Cher me. Agora você é sempre bem-vindo, Stanley. Minha casa abacaxi é sua casa abacaxi. Uau! Você tem uma geladeira só pra você. Eu não posso abrir a geladeira do tio Cher me. Uau! Bom, agora não vou ter mais que limpar. Stanley! Está tudo bem aí, Stanley? Puxa, Bob Esponja, seu banheiro é muito legal. Olha o que estão pensando que é. Ai, era dia de banho mesmo. Só 29,95. Puxa. O tio Cher me não me deixa assistir televisão em casa. Por que não? Deve ser por isso. Ei, o que é aquilo? Ai, tudo bem. Não tem nada de bom na TV mesmo. Nada. Você trabalha no Siri Cascudo? Não só trabalho lá. Eu sou vice-assistente do gerente-geral encarregado de algumas coisas. Aí sou eu abrindo a porta da frente. Aí sou eu servindo os clientes. E aí sou eu fazendo a manutenção sanitária. Uh, e aqui? Ah, aí sou eu fazendo hambúrguer de siri. O melhor serviço do mundo. É minha vocação. Eu queria ter uma vocação. Ah, Stanley. Você ainda não achou um objetivo na vida. É só isso. Você acha mesmo? Eu tenho certeza. Aposto que meu amigo Lula Molusco pode te ajudar. Oi, Lula Molusco. Eu quero te apresentar o meu primo Stanley. Nós somos parentes. Tem dois deles. A venda. Mudanças venda do biquíni. Afondo. Seu amigo Lula Molusco parece ocupado. Ah, tudo bem. A Sandy com certeza vai pensar em alguma coisa. Oi, Bob Esponja. Quem é seu amigo? Esse é o meu primo Stanley Calça Quadrada. Por que não ensina ele como ser um cientista? Ah, é claro. Muito prazer, amigo. O prazer é meu. Que droga solvindo! Vai faturar muito dinheiro pra mim hoje? Sim, senhor. O que eu não daria pra que fossem dois? O quê? Um, dois, tem dois. Ele parece com você. Ele cheira como você. E tem o seu gosto. Ele trabalha firme como você. Vem aí. Por favor, 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 por favor. Sim, senhor. Está empregado. Seu serviço é pegar o dinheiro dos clientes e pôr aqui. Puxa, eu posso tocar nisso. Dinheiro? Queimando! Bob Esponja, quem é o responsável por isso? Acho que sou eu, seu sirigueijo. Está sob observação, rapaz. Viu só, Stanley? Por sua causa, agora seu sirigueijo está de olho em mim. Se quiser manter seu emprego, você vai ter que... Oh, cliente entrando pela proa! Todos em seus postos! Todos em seus postos! Pronto para o dever! Ah, o meu primeiro cliente. Olá, eu sou o Stanley. Isso é muito animador. Ah, mas acho que eu vou querer... Não, espera, espera, espera. Eu não quero esquecer de jeito nenhum esse momento. Essa vai ficar ótima. Agora vamos tirar uma com chapéus e graça. Isso, ótima ideia. Vamos fingir que nós estamos brigados. A rosa é vermelha, Margarida é alva. Do domínio do mundo, você está salva. Parece que ela não gosta de poesia. Eu te amo. Poesia, mensagens de amor. Nada dá certo! Quem sabe alguma coisa pessoal? Eu sou mesmo assim tão bonita? Eu já sei. Eu sou muito esperto. Quero que você me fale sobre você. Bem... Plankton, sirigueijo! Eu, sirigueijo! Mãinha, mãinha! Bob Sponja! Bob Sponja! Esta criatura adorável é sua mãe? Esse trapaceiro de uma figa é o seu acompanhante? E essa esponja super simpática é o seu garçom? Bob Sponja! Não sei que tipo de tramói é a sua, Plankton, mas não vou esperar para descobrir. Elgin, coloque meu namorado no chão agora mesmo! Namorado? Mas, mamãe, você ouviu o que ela disse? Me larga! Agora eu tô legal. Vamos, Plankton! Lamento que meu filho tem estragado a nossa noite romântica. Mãinha! Escuta! Eugênio! Eu vim te avisar, Plankton! Fica longe da minha mãe! Eu sei qual é a sua! É sério, Eugênio! Eu mudei de comportamento! E pra isso só foi preciso o amor de uma linda mulher! Você só gosta de trapacear e roubar! Agora pare de tentar a fórmula através da minha mãe! Mas do que é que você está falando? Estou falando da fórmula do hambúrguer de cine! A sua mãe sabe a fórmula secreta do hambúrguer de cine? Não banco engraçadinho comigo! Claro que ela sabe! É uma fórmula antiga da família! E você não é da família! Vou avisar pela última vez! Fica longe da minha mãe! Eu não sou da família! Então eu vou dar um jeito nisso! Eugênio! Mãinha! O que eu te disse quanto a interferir na minha vida? Mãinha, não está vendo? Ele está querendo conseguir com você a fórmula do hambúrguer de cine... Pra sua informação, Eugênio, ele não me perguntou uma só vez sobre a fórmula! Eu duvido que ele saiba que eu sei! Que coisa mais engraçada! Eu proíbo você de interferir na minha vida particular! Vai para o escritório! Agora! Tá bom, mãinha! Alguém ligue para o céu porque acho que vão dar pela falta de um anjo! Ai, Sheldon! Ai, senhora Sirigueijo! Ai, Cacilda! Atenção, atenção! Todos! Eu gostaria de fazer um anúncio! Senhora Sirigueijo, diante de todo restaurante, eu gostaria de pedir a sua mão em casamento! Aceita se casar com ele? Já basta! Chega de me esconder na minha sala como uma criança assustada! É hora de agir como um homem! Não casa com ele, mãinha! Não casa com esse malvado! Eu não quero que faça isso! Tarde demais, Sirigueijinho! Vamos nos casar e você vai ser o meu novo filhinho! Mas o que é isso, minha querida? Fiquei muito lisonjeada com o seu pedido de verdade, mas ainda não estou pronta para esse tipo de compromisso! Mas por quê? Você tem outra pessoa, não é isso? Eu... Plankton, não é o que está pensando! Eu não quero ouvir as suas mentiras! Você está em débito comigo por me enganar! Me dê a fórmula de hambúrguer de siria e estamos kits! A fórmula? Então era o que você queria o tempo todo? Não! Não! Nada disso! Isso quer dizer, no início não, é... Quer dizer, é... Para que isso, minha querida? Oh-oh! É melhor ter amado e não dar certo do que nunca ter amado ninguém! Oh, bem-vindos, meus irmãos! E olhe todos! É o primo Plankton! Acho que fiquei longe dos meus parentes tempo demais! Oh, e aí, primo? Sou eu, Plank! É claro que você se lembra do Zack, Rufus, Jet, Billy Bob, Billy Jim, Billy Banana, Fanana do Billy, Tug, Enos, Reb, Roscoe, Stanislav, o Jack... Tudo bem, tudo bem! Eu já entendi! Quer dizer, entrem, por favor, fiquem à vontade! Em resumo... Invadimos o Siricascudo para podermos roubar a recita secreta. O que vocês acham? Nós o que ganhamos com isso? É isso aí, BlackBerry! Tá bom, o que é que vocês querem? Já sei! Eu quero uma corda nova para o meu banzo, primo! E uma outra bota que combine com essa! E mais memória para o meu laptop! E que tal um refresco? Um refresco! Me ajudem a conseguir a recita secreta e vocês vão ganhar tanto refresco quando puderem tomar! Vitória! E aí vai o Plankton! Bem, Lula Molusco, é quase hora de fechar e não vimos mais o olho nem a antena do Plankton. E o Plankton faz horas! Sim, senhor! Acho que desta vez ele pensou melhor e... Atenção, gerência do Siricascudo! Aqui fala o seu superior! O quê? O restaurante está todo cercado! Me dê a fórmula secreta ou vou destruir o Siricascudo! Ah, você e que exército, piolho! Ora, que exército! Que exército! Olha ao seu redor, serigueijo! Você plantou grama? Grama? Você nunca vai conseguir nada, Plankton! Tem razão, o cano é estreito demais! Além disso, o que eu quero mesmo é a fórmula do hambúrguer de Siri! É melhor desistir logo! A fórmula está trancada no meu cofre e eu nunca vou te dar a combinação! Silêncio! O quê? 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 Acho que você vai perceber que nós somos mais do que capazes de descobrir por conta própria. Muito bem, rapazes! Isso! Vou um pouco mais para a esquerda. Eu odeio o Plankton e a sua habilidade para juntar a turma e formar um ouvido humano. Hambúrguer de Siri! Sim, a fórmula é minha! A fórmula é minha! Após todos esses anos, ela finalmente é minha! E fiquem todos sabendo que neste dia eu, Sheldon J. Plankton, finalmente derrotei o Siri Cascudo sozinho! E, claro, tive uma pequena ajuda dos meus queridos parentes. Plankton, espera! Você não pode olhar a fórmula! Nem adianta implorar! Estou dizendo! Você não vai entender a verdade! Há algumas coisas neste mundo que não foram feitas para olhos mortais! Certo! Certo! Não importa! Rufem os tambores, por favor! Finalmente, após todos estes anos, eu estou para descobrir o que torna o hambúrguer de Siri tão gostoso! A receita secreta para o hambúrguer de Siri é... Uma pitada de sal... Plankton, espera! Dez colheres de chá de cebola picada... Estou avisando! Uma xícara de amor... Não faça isso! Misture tudo com o ingrediente mais importante de todos... Dois quilos bem pesados e recém-colhidos de... Plankton? Eu avisei! Ei, por que você não fugiu? Eu não sei ler! Cai fora daqui! Ei, pessoal, eu perdi alguma coisa! Seu sirigueijo, este é de fato o ingrediente secreto do hambúrguer de Siri? Claro que não! E o Plankton provavelmente vai perceber e voltar para tentar encontrar a verdadeira fórmula secreta! Anda! Eu lamento, vovó, mas esta beijação tem que parar! É isso aí, Bob Esponja! Conta para ela como é que é! Chega desse negócio de bebê! Ah, ele tem razão, vovó! Beijos são para bebês e eu não sou mais! Eu já cresci! É a regra da natureza! Bom, você está absolutamente com toda razão! Estou? Quer dizer, é claro que eu estou! Definitivamente você não vai mais ser tratado como um bebê aqui! Nunca mais! Ainda bem que percebe meu propósito, vovó! Bom, ainda bem que está resolvido! Mas o que eu vou fazer com todos estes biscoitos fresquinhos? Lamento, vovó! Nós, os adultos, não tomamos parte no consumo de doces! Não é mesmo, Patrick? Pode continuar trazendo, vovó! E aquele papo furado de deixar de ser bebê? Ah, e não se esqueça do chapéu para acompanhar os biscoitos! Ei! É o meu chapéu de comer biscoito! Quer dizer, era quando eu era criança! Ei, olha quem está aqui! É o meu querido neto já adulto! Ouça, vovó! Eu preciso ter uma conversinha bem madura com o senhor Patrick! O que está fazendo? Biscoitos! Leite quente! O papador de eu amo a vovó! E uma marca de beijo na sua testa! Nós temos que ser adultos! Não é para ficar discutindo com a barriga cheia! Quem é o bebê? Eu sou o bebê! Eu sou o bebê! Você vai adorar, Patrick! É uma história maravilhosa sobre um duende mágico do mar! Ah, Bob Esponja! Você não está interessado neste livro de história infantil! Aqui está o manual técnico de manutenção rotineira! Ah, ah, ótimo! É, fascinante! Sem gravuras, do jeitinho que eu gosto! Au, au! Ai, meu pobre dedinho! Calma, tenha calma! Melhorou? Melhorou! Mas esse outro dedinho está doendo também! E que tal dar um presente para você? Ai, que legal! Tomara que seja biscoito! Legal! É um chapéu! Não, Patrick! É um suéter! Ah! E com muito amor em cada ponto! Não! Ih, eu não ganho presente, vovô! Pô! Eu quase me esqueci! Aqui tem material de escritório! Eu nem embrulhei! Você não se importa, não é? Oh, oh! Três horas! Hora dos adultos irem trabalhar! Até logo, Bob Esponja! E aposto que você está pronto para uma soneca, hein, Patrick? Você ainda está aí, Bob Esponja? Eu não preciso ir ainda, eu posso chegar atrasado! Não, 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 não! Não seria o comportamento certo de um adulto! Tudo bem! Eu acho que eu já vou agora! Eu tenho um monte de negócios de adultos para cuidar! Então, eu já vou indo! Certo! E obrigada por passar aqui, Bob Esponja! É, é isso aí! Lá vou eu! Volte outra vez, se tiver tempo! Fora para o mundo frio dos adultos! Sozinho! Sem suéter! Lá, lá, lê, lê! Eu não sei quando eu vou voltar! Eu sei como você é o culpado! Então, ah... É isso aí! Shhh! Ele já dormiu! Tchau! Eu não quero ser adulto! Eu quero biscoitos e leite! Eu quero usar um suéter com amor em cada ponto! Eu quero usar fraldas! Eu quero usar no meu carrinho! Eu quero poder abraçar o meu ursinho de pelúcia! Eu quero balançar no meu cavalo marinho! E eu quero um beijo e ser chamado de chuchu! Fica calmo aí, Bob Esponja! Bob Esponja! Bob Esponja! Você não precisa ser um bebê para ganhar o amor da velha vovózinha! Não preciso! Claro que não! Não importa o quanto você fizer adulto, você vai ser sempre o bebezinho da volta! Patrick, o café está pronto! Legal! Essa coisa de ser pai me deixou com muita fome! Ai, oi, Júnior! Como vai, hein? Bob Esponja! O que é, Patrick? O bebê está fedendo! Não pode cuidar dele! Estou com as mãos ocupadas! Eu gostaria, mas eu tenho que ir! Você está querendo dizer que eu tenho que cuidar do bebê esponjinho? Eu te dou uma folga à noite quando eu voltar! E cuide muito bem do nosso Júnior, hein? Tá bom! Uf, que dia horrível! Ah, ótimo! Você chegou! Pode cuidar agora do bebê um pouquinho? Ai, Bob Esponja! Eu adoraria, mas o trabalho me deixou exausto! Ah! Ah! Aquele cara foi atingido por um coco! Como fica o meu descanso? Ah, o seu descanso! Tá bom, amanhã eu prometo! Ah, ah, tá bom! Amanhã! Patrick Estrela, precisamos conversar! Só mais um minutinho! Nada de minutinho, senhor homem! Ah, mas eu estou perdendo o coco! Você não está ajudando em nada com o bebê! Fizemos um acordo e você não está fazendo a sua parte! Você nunca faz nada! Mas eu troquei a fralda dele! É, uma vez! Ah, mas ele é só desse tamaninho! Quantas fraldas ele pode ter usado, hein? Ah! Ah, isso não é tanto! Hã? Ah, não! Hã? Hã? Ah! Ah, não! Eu não fazia ideia! Mas que tipo de pai eu sou? Eu vou tomar jeito agora, amigo. Eu prometo. Então, qual é o plano pra hoje? Nada de distração por aí. De agora em diante, eu sou o super pai. Eu vou trabalhar direto no almoço pra poder chegar em casa na hora. E não se esqueça de ter uma fralda mal cheirosa pra eu trocar. E você vai tirar a noite de folga, meu amigo. Ótimo. Então te aguardo às seis horas. Até às seis. Puxa vida, aquilo que é festa. Oi, Bob Esponja. Oi, Júnior. O quê? O que é? Ah, nada. Ai, que alívio. Por um segundo eu pensei que você estivesse bravo comigo. Tá lembrado do que me disse hoje de manhã? Ah, é alguma coisa de tomar refresco, né? Não. Ah, espera, espera, espera aí que eu vou adivinhar. Ah, eu desisto. Pode tirar a noite de folga, meu amigo. Tá lembrado? Eu não preciso disso. O quê? Aonde você pensa que vai? Eu vou voltar pro trabalho. Trabalho? Ele foi atingido na cabeça por dois cocos. Então, este é o seu trabalho. É, mas não é tão fácil quanto parece. Às vezes eu tenho que mexer na antena, às vezes eu perco o controle remoto e às vezes eu fico com muita coceira no bumbum. Ah, coitado do coitadinho. E a propósito, você esqueceu a sua maleta. É assim. Então, este é o agradecimento que recebo por fazer hora extra. Hora extra? É, hora extra, sim, amiguinho. Eu trabalho e trabalho. A única coisa que eu faço nessa vida é trabalhar, trabalhar e jogar um coco nela. Eu tô ouvindo aquele barulho maluco de novo. Não é um barulho maluco. É o Júnior pronto pra pular da janela do segundo andar. Tá bom. Júnior! Não pula, Júnior! Não pula, Júnior! Vem aqui pro papai, quer dizer que vai pra mãe. Eu vou te pegar, Júnior! Calma, Júnior! Eu vou te pegar, Júnior! Conseguiu pegar ele? Não. Nós somos péssimos pais! Péssimos pais! Júnior, ele tá voando! É, eu acho que ele já cresceu. Ah, cadê o do papai? Esse é o meu Júnior. Adeus! Adeus, Júnior! Todo dia é a mesma história. Eu quero um café pequenininho. Então, vinte e cinco centavos. Eu acho que não, meu amigo. Eu ganho desconto de tosso. Em qualquer lugar menos aqui. E daí ele ocupa uma mesa um dia inteiro. E incomoda todos os clientes. E ele também não compra nada. E só faz aquela sopa nojenta de condimentos. E fica ouvindo o rádio tudo de graça. E sempre que alguém tenta falar alguma coisa pra ele, é sempre a mesma reação. Com licença. Pode diminuir o volume pra tomar essa sopa? Tenha mais respeito com os mais velhos. Sim, senhor. Desculpa, senhor. Tengens. Eu vou bater meu pé. Tá estragando meu negócio e me dando prejuízo. Agora vai embora daqui. Sabia que é contra a lei expulsar os idosos nessa cidade? Então, respeito com os mais velhos. Respeito com os mais velhos. Olha só, velho Jenkins. Eu gostaria de apresentar uma pessoa. Que conversa é essa agora? Este aqui é o meu pai. E ele é mais velho que você. Então é melhor respeitar o que ele tem a dizer. E aí, como vai, Jenkins? Tá na hora de vocêsar suas velas e sair daqui, filho. Ah, eu acho que não. Este aqui é o meu pai. O muito mais velho Jenkins pai. E ele é mais velho que o seu velho pai, Sirigueijo. Eu digo que ficamos. Vocês dois jovens devem respeitar os mais velhos. E eu digo que vocês dois Jenkins devem respeitar os mais velhos. Este é meu avôzinho. Então vamos fazer essa brincadeira. Este aqui é o meu vovô Jenkins. Lembro quando o hambúrguer de Siri custava 10 centavos. Ah, é? Pois eu lembro quando custava um centavo. Ah, legal. Não vamos começar esse papo de hambúrguer barato. Agora pra fora o velho. E chega o ainda mais velho. Não é mesmo? Bisavô, Sirigueijo. Acorda aí, bisavô Jenkins. Defenda a honra da família. Respeite alguém. Eu sou um idoso. Meu grande tatarabuzinho. Retorne para nós. Eu te vou. Ah, você é o mais velho. Expulsa todos. Agora eu quero falar com o meu tataravô Jenkins. Pega eles, meu tataravô antigo. E o último, ignoram-me. Eu dar uns respeitos. Polícia Sirigueira. Família Sirigueira. É melhor respeitar os mais velhos. Meus idosos vão ensinar seus idosos a terem respeito. Peguem eles, Sirigueijos. Jenkins ao ataque. É que vocês estão meio que chateando a gente. É, não visitamos a Terra dos Vivos com muita frequência. E a gente só quer cair na farra. Vocês dois precisam respeitar os idosos e deixar o recinto. Mãe, pai, conheça o meu vizinho, o Bob Esponja. Oi. Bem, Bob Esponja, você mora aqui perto? Oi. Não, Bob Esponja. Mostra a sua casa para eles. Não, Bob Esponja. Não a sua calça. A sua casa. Ele mora numa fruta? Não é saudável. Bob Esponja, você quer ficar para jantar com a gente? Patrick, seu amigo pode estar quebrado. É, seria preciso mais do que fita adesiva para consertar esse cara. Oh, ele vai ficar bem? Ah, isso não é nada. Você devia ver ele de manhã pulando por aí, gritando. Eu tô pronto, eu tô pronto, eu tô pronto. Ele deixa todos os vizinhos loucos. Sabe que bem no outro dia, o nosso vizinho Lula Molusco estava... Ele é mesmo o caso perdido, né? Então, olha só como ele se veste. Só alguém com buracos feitos na sua cabeça vestiria isso. E que tal o formato dele? Quer dizer, eu já ouvi falar em peito de barril, mas nunca em peito de caixa. Patrick, Patrick. Ele disse o meu nome. Uau, como você ensina ele a fazer isso? Au, ele me mordeu. Patrick, reunião na cozinha. Ah, eu acho que o Palerma quer ter uma conversa particular comigo. As bem idiotas. Então, o que você tem em mente? Ah, não, não. Espera, espera, eu já sei a resposta. Nada. Ah, viu? É engraçado porque você é burro. Patrick, você não poderia parar com esses insultos só um pouquinho? Ah, aquilo foi complicado demais pra você. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Patrick, estou com a sensação de que você pensa que eu sou idiota mesmo. Sou pelos idiotas. É justamente o que eu esperava que você dissesse. Os idiotas, por sorte, nunca têm consciência do quanto são realmente idiotas. Só estou fingindo ser idiota. Era o nosso plano, não lembra? Oh, Bob Esponja. Se você pudesse ver como você parece um idiota agora com esta conversa de planos imaginários. Sabe de uma coisa? Você me pegou de bom humor. Eu vou ser tolerante. Vai, volta lá e banca o esperto com todo mundo. Ah, legal, eu vou... Ai, não se preocupe. Eu vou manter isso quente pra você. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu menti sobre ser idiota. Eu só agi como bobo pra vocês gostarem do Patrick um pouquinho mais. Eu sei falar, comer e lavar a roupa. Até separar as escuras das claras. O que vocês acham de começarmos tudo de novo? Oi, meu nome é Bob Esponja Calça Quadrada. E eu não sou idiota. Incrível. Três minutos na cozinha e o nosso filho ensinou ele a falar frases completas. Ah, bom trabalho, filho. E não foi fácil, pai. Mas, 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 mas... Parece que é hora de sua próxima lição, jovenzinho. Agora me escute aqui. Eu não sou um idiota. Eu tenho um cérebro. Olhem, aqui está a foto dele. Olha, deve ser o tamanho natural. O tamanho é normal e funciona perfeitamente. Vejam. Dois mais dois é igual a quatro. Filho, ensinou matemática pra ele. E ensinou ele a cantar também. Agora ele entrou em curto circuito. Ensinou coisas demais pra ele. Bom dia, filho. Pronto pra partir? Hoje é postado. Bob Esponja, não esqueça sua bagagem. Isso não é bagagem. É o Patrick. Ele vai também, lembram? Bom, vamos logo, rapazes. A grande barreira de Recifes não vai se visitar sozinha. Seu pai tem razão, filho. Eles sabem que eu tenho razão. Estrada. 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 Dê um cutuque, por favor. Strada! 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 Vem cantar a canção! Quero cantar até um ponto só! Vem cantar a canção! A canção da Strada! Alguém conhece outra canção boa pra estrada? Ai, tô tão entediado. Eu tô mais que entediado. Eu tô mais-ado. Rapazes, é um barquinho que estou vendo aqui ao lado. Barquinho! Não é o parquinho mais colorido que eu já vi. Parece mais um par lixo. Bom, vou deixar os dois se divertindo aqui e volto quando o barco estiver consertado. É que esse lugar parece um pouco... Visita-se! Bom, é uma reviravolta horrível. Você está dizendo óbvio, Patrick. Eu sabia que isso ia acontecer. É mesmo? Como? Porque sempre acontece quando eu deixo um spray de queijo no meu bolso de trás. Droga! Tá quase vazio! Acho que temos que aproveitar ao máximo. Isso é legal, hein, Patrick? Você tem que tentar... Se na estrada estou... Eu vejo o que passou. Se na estrada estou... Um besouro me acertou. Se na estrada estou... O tempo até já melhorou. Se na estrada... Se na estrada estou... Não cutuque, por favor. Vem cantar a canção. Quero cantar até o pôr do sol. Vem cantar... Bob Esponja... Eu acho melhor a gente fazer uma pausa na cantoria por algum tempo. Boa ideia, Patrick. Vou tocar a canção da estrada nesse apito que comprei na loja de lembranças. Oi, filho. Estamos prontos para ir. A parte da canção da canção. A parte da canção. Vamos lá. Vamos lá. Não perturbe. Bob Esponja, você toca muito bem esse treco aí. Obrigado, Patrick. Que bom que pensassem. Bom, pelo jeito eu acho que eu não sou o único. Como assim? Quem mais... Oh, de novo, não. Parece que a música acalmou ela. Acho que ela está oferecendo uma carona. Obrigado de novo. Patrick, acho que esse é o inseto gigante assustador mais amigo com quem tive o prazer de pegar uma carona. Eu também. Bob Esponja, aí está você. Muito bem, rapazes. Entrem. O barco móvel ficou novo em folha e temos quilômetros e quilômetros de estrada pela frente. Rapazes? Faz alguma coisa, Held? Ele é o seu filho, Margaret. É o seu filho. Digam olá para a minha pérola. Olá, poste. Olá, dupla. Me deixa alegre como um pirata. Finalmente ter você a bordo do negócio da família. Que ótimo, papai, porque tem uma poção de ideias novas. Posso sentir o cheiro do dinheiro. Estão no escritório se precisar de mim. O que tem na caixa? É uma surpresa. Eu gosto de surpresas. Ótimo, então fecha os olhos. Estão prontos. Bem, por enquanto eu estou gostando. Tachá. O novo uniforme da equipe do Ciri Cascudo. Eu mesma desenhei. Agora chega, Bob Esponja. Conta para ela o que você realmente achou deste uniforme. Tchau comigo, Lula Molusco. Pérola. Esse é o uniforme mais lindo que eu já vi na minha vida. Seu poxa saco. Oh, Bob Esponja, você está uma maravilha. Dá até vontade de comer. Lamento, Pérola, mas este artigo não está no menu. Poxa, eu não pensei que fosse possível, Bob Esponja. Mas você está ainda mais ridículo do que normalmente. Ah, não fique com ciúme, Tio Lula. Fiz um para você também. Ah, não se incomode. Só um idiota ousaria isso. Agora chega, Marujos. Isso não faz vocês tremerem nas bases. Este uniforme, marinheiro. Ele já foi pago. Raiva, fúria, irritação, humilhação. O Lula Molusco é um tremendo mexilhão. Ei, amigo, quero uma carona? Eu estava mesmo a caminho da convenção dos palhaços. Isto é humilhante. Eu sou o mestre cuca molho tártaro. Podem tirar a espátula de mim. Mas quando tiram minha dignidade, aí eu fico louco. Eu vou direto ao escritório do seu sirigueijo e dizer pra ele que isso já passou dos limites. Como anusiria fácil. Muito bem, Bob Esponja. Você pode fazer isso. Vamos. Seu sirigueijo, posso falar com você? Vamos entrando, meu rapaz. Sente-se aí. Obrigado, seu sirigueijo. Você não adorou o meu escritório novo. Foi a pérola que desenhou. Seu sirigueijo, eu acho que temos um probleminha. Não é a cadeira de 40 dólares mais legal que você já se sentou? Claro, seu sirigueijo, mas tem umas notícias. Que tal, meu amigo serviçal executivo? Reduz o estresse em cinco prestações de R$ 9,95. Seu sirigueijo, a pérola vai destruir o siricascudo. O quê? A pérola está salvando o siricascudo. Quer dizer, o siria fável. O que faríamos sem esses belos quadros de 20 dólares do unicórnio marinho? Como poderemos sobreviver sem essas luzes de coração de 35 dólares? Como poderemos continuar sem uma samambaia do mar em cada mesa? É moderno, é coral. É perder dinheiro. Você tem razão, Bob Esponja. Mas não posso dispensar meu orgulho e alegria. Partiria o frágil coraçãozinho dela. O que vamos fazer? Calma, seu sirigueijo. Eu tenho certeza que existe um jeito. É isso aí, rapaz. É isso aí o quê? Você poderia demitir ela. Tudo bem se ela te odiar. Não foi o que eu disse, senhor. Tudo combinado. Tudo bem. Você demite a pérola e eu me escondo. Você é muito rude, Bob Esponja. Pérola, posso falar com você na cozinha um pouquinho? Claro, Bob Esponja. Nada do que eu faço funciona. Nada, nada. O que é isso, Pérola? Olha só quantos jovens modernos comendo salada. Não, você não entende. Eu estou querendo ser demitida desde o primeiro dia. Eu só fingi gostar desse lugar para agradar o papai. Esse trabalho está atrapalhando muito a minha vida social. O Bob Esponja é o que eu devo fazer. Pérola, eu preciso falar sério com você. Oh, não. Vai ser agora. Não sei se vou aguentar ouvir isso. Não é que você não tenha feito um bom trabalho ultimamente aqui. É só que... Não seja duro demais com ela. Por que é que tem que ser assim? Mas é o melhor. Bom, achamos que seria do interesse de todos os envolvidos se você... Não posso deixar ele fazer isso. Continua aí, Bob Esponja. Você está demitida. Obrigada, Bob Esponja. Vamos, turma. Para o shopping. Ei, seu serigueijo, eu consegui. Ótimo. É uma de vinte. Oh, Bob Esponja. Como pudemos fazer uma coisa dessas com meu próprio sangue? E cada... Calma, seu serigueijo. A Pérola reagiu bem. Na verdade, ela até parecia contente. É mesmo. Ela foi atrás de coisas maiores e melhores. É a minha menina. Firme como unhas. Exatamente como o pai. Os bancos são surpreendentemente confortáveis. Apesar de não passarem de tonéis primitivos. Oh, meu marido. Estou tão feliz por você estar gostando da sua festa de aniversário. E eu estou feliz porque você está feliz, minha querida. E estou feliz por você estar feliz, que estou feliz, meu rei. E estou feliz por você estar feliz, porque eu estou feliz. Braminha, Braminha, chega! E acho que vou continuar gostando desta festa desde que ninguém mencione aquele nome. Tretão! 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 Tem algum tretão aqui? Está faltando alguém na festa que vocês tenham notado? Não, não falta ninguém. Estão todos aqui. Hum, eu tinha certeza que alguém não... Olha só, bem aqui. Um lugar vazio. Não é um lugar vazio. A minha esposa está sentada aí. Ah, não, não. Naquela cadeira, sua alteza. Nessa aqui, está vendo? Ainda está com um belo nome no cartão que eu fiz, olha. Essa não. Tretão, tão tritão. Não conhece mesmo nenhum tritão? Não! Eu devo anotar sim ou não? Olha, tritão é o nosso filho. Mas como você pode ver, o rei não está querendo falar sobre isso. Está legal? Obrigado, querida. Prefiro não compartilhar com esse mortal confusa história lamentável do nosso filho tritão. Não, não, não. Não, não. Você não acha isso? Mas acho que posso contar a história. Não, não. Não conta nada não, meu amorzinho. Vocês têm razão, não vou contar. Ai, meu filho. Prefiro mostrar esse filme de 16 milímetros que fiz a respeito. Ai, meu filho. Alguém pode apagar a luz, por favor? Tudo começou um dia em que o tritão tomava suas aulas de punição. É assim que se planta o medo nos corações dos seus súbditos. Agora tenta, filho. Filho, o tritão estava cada vez mais fascinado com o mundo miserável dos réis mortais. Pai, quando você vai me ensinar o jogo da bola com o taco? Nunca. Agora pega o tridente e pratica a punição, filho. Não estou a fim de punir. Quero o jogo da bola com o taco. Certo, filho. Quer aprender o jogo da bola e do taco? Então eis a sua primeira lição. Rebater! Parece que não rebati com tanta força. Vejamos se você consegue fazer um homerun, filho. Me deixe em paz, pai. O que estava acontecendo com o meu herdeiro? Nos milênios seguintes, o meu filho cresceu não apenas em tamanho, mas em comportamento desconcertante. O que está acontecendo aqui? Oi, pai. Olha só. Eu estou estudando química e acabo de achar a cura para todas as doenças dos mortais. Quantas vezes vou ter que te dizer, somos deuses. Não temos doenças, nem ligamos se os mortais comuns ficam doentes ou não. Caramba. O que está fazendo? Isso não é nada bom. Vou te trancar nessa jaula mágica encolhedora até você aprender a abraçar o seu destino como um dos deuses. Chama isso de encolhedor? Bom, só encole 7%. Poxa, isso é mais do que nada bom. Quem sabe ao seu ver seja mais do que nada bom. Mas é a única forma de você aprender. Reflita a respeito durante 10 mil anos. Não pode fazer isso. Quero viver a minha vida. Não posso ficar preso nessa jaula. Ah, eu não gosto de você, velho. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Não. E então foi isso. Se tivesse um jeito de livrar você dessa jaula mágica, aí você iria para o aniversário do seu pai e os dois entenderiam. Primeiro eu pediria para você escovar os dentes, cara. Nossa. Desculpe, eu não bebo nada há dois dias. A minha garganta está seca. Essa jaula é tão grande, cara. Sinto muito. Vou parar de falar. Eu juro. Tudo bem. Só abre o cadeado. Puxa, isso parece mesmo complicado. Vamos ver. Eu vou empurrar esse quadradinho para a direita. E esse aqui para cima. E esse aqui para cá. E não, espera. Não, não. Que nada. Não. Oi, Patrick. Você conseguiu. Olha só o cadeado mágico que eu falei para você. É, eu tentei por horas e horas, mas simplesmente não consegui fazer. Eu abri. Puxa, já abriu. Patrick, nunca vou descobrir como você faz isso tão rápido. É fácil. Eu arranco os adesivos dos quadrados e coloco nos devidos lugares. Incrível. Legal. Agora que essa porcaria de jaula está aberta, que tal a gente fazer uma visita para o meu velho? Odeio deixar ele esperando no seu aniversário. Vocês vêm comigo ou não? Eu. Vai levar a gente para um passeio? Um passeio é uma grande ideia. Ei, não se importam se eu parar um segundo aqui, né? Imagina, Tretão. O que vai fazer? Usar o banheiro? Não. Dizer para vocês que não preciso mais de vocês. Que rapaz mais interessante. Quero um hambúrguer de seria a temperatura ambiente. Não quero. Cuidado. Isso é feito de madeira importada. Importada da pilha de lixo lá de trás. Tu não está inconsolável. Se houvesse alguma coisa em que o distraísse de sua dor. Em geral, a única solução é alguma coisa que doa mais do que a dor original. Grande ideia. Vai lá tocar mais uma música. Ele está de volta. Oh! Nossa! Que legal! Se é do agrado do rei, eu gostaria de tocar uma... Do quê? Contempla! O que ele disse? Acho que ele disse para olhar. Minha nossa! Isso sim foi incrível. É, isso foi sim. Valeu a pena. Filho. Exijo que me diga o significado dessa prisão imprudente. Bom, acontece que você tinha razão, meu velho. Ficar preso nessa jaula todos aqueles anos, sem ter para onde ir, além de ir lá para cima, me fez perceber uma coisa. Dedicar-se ao mundo dos meros mortais não está com nada. E é assim que você pretende mostrar isso? Não, cara. É assim. Voando pelo telhado. Aquele era o Tritão, o filho do Netuno. Pensei que ele estivesse, sei lá, no reformatório. Ei, me dá um autógrafo! Com certeza. Tritão. Nada pode me deter. Não, não, por favor. Eu não pretendia. Filho, tentei a vida toda ser gentil, mas desta vez você... Filho, você é o responsável por toda essa destruição. Não me manda de volta para a jaula. Eu, eu, eu... Para a jaula? Por que, filho, você acaba de me dar o melhor presente de aniversário nesses cinco mil anos? Finalmente aprendeu a usar seus poderes de Deus. Agora eu tenho certeza de que quando o meu reinado chegar ao fim, vou ter um sucessor digno. É tudo o que eu podia desejar como rei e como seu pai. Vem cá, filho. Ah, pai, eu te amo, cara. Bom dia, papai. Você tem certeza de que não prefere um quarto no andar térreo? Ah, papai, para com isso. Eu só estou limbada porque amanhã é um dia muito especial. Hum? É? Ou, quero dizer... Ah, sim, muito especial. Muito, muito especial mesmo. Você não lembra que dia amanhã não é, papai? Não mesmo. Eu faço 16 anos! Eu sabia! Como você podia pensar que eu não sabia quantos anos você faz mesmo? Eu vou fazer 16 anos! É simplesmente o aniversário mais importante de toda a minha vida. Se eu não der uma festa de agassar, a minha reputação no colegial vai por água abaixo. Terei que sair da escola, não vou para a faculdade e nunca mais vou sair de casa. E você vai ter que me sustentar pelo resto da vida! Não queremos que isso aconteça, não é? Então me promete que vai dar uma festa de verdade este ano e nada de economizar. A esponja! Sim, seu serigueijo! Enquanto eu planejo a festa, quero que você compre o presente da pérola. Toma aqui, rapaz! O que é isso, seu serigueijo? Cartão de crédito. Se usa no lugar de dinheiro. Eu posso fazer compras com esse pedacinho de plástico? Não precisa de dinheiro? Exatamente. Uau! Agora lembre-se, nada é bom demais para a minha pérola. Eu não ia dar nada para ela, mas ela é boa demais. Agora siga ela e veja do que ela gosta, sabe? Trabalho de detetive. Trabalho de detetive? Está quase na hora da festa começar. Estou de volta, seu serigueijo! Bob Esponja, por que demorou tempo? E cadê o presente da pérola? O caminhão já já vai entregar. É rapidinho. Ela está chegando, seu serigueijo! Todos em posição! Feliz aniversário! É um menino? Oh, pai, não! Ai, credo, pipoca velha! Tem gosto de água com sabão? É, água com sabão. Isso aí era para ser eu? Foi feito com hambúrguer de siri. Que horrível! Quem quer bolo? Bom, o bolo está bonito. Foi feito com papelão! E com glacê. Puxa, pérola, 16 festas horríveis seguidas. Deve ser um recorde. Vamos embora daqui. Esperem, por favor, não vão! Meu pai contratou os meninos que choram. Você contratou os meninos que choram, não é? Oh, melhor ainda, querida. Começa! Oi, garotas! Quando entope o meu canal lacrimal Não posso usar um papel baral Folha dupla devo usar, usar, usar Pra chorar Ei, não são os meninos que choram! É! Que enganação! Papai, como teve coragem! Eu dei uma lista pra você! Pérola, volta aqui! Você estragou tudo! Não consegue parar de ser buquirana nem mesmo comigo! Vou compensar de alguma forma, querida! É isso aí! Continua! Aí, tá bom! Pode soltar! Você me deu um barco? O quê? Quer dizer... Eu dei? Caramba! Oh, papai! Eu não sei se podia ser melhor do que isso! Mas eu sei! Vamos lá, rapazes! Você sacou um tudo! Vai fazer dezesseis! Você manda a garota! Tudo novo vai fazer dezesseis! Você chora! Você é princesa esta noite! Bote a boca no mundo! É aniversário da pérola! Rapaz, quanto é que isso vai me custar? Aqui tá a conta! Eu te via! Oh, papai! Você me deu tudo o que eu queria! Nada é bom demais para minha filha! Você é um ótimo pai, seu sirigueijo! Cascudo! Ah, não sei não! Isso não parece um restaurante familiar! Oh, o que você acha, bebê? Gostaria de comer aqui? Tudo bem, então! O que vai querer? Hambúrgui de zilí! Ah, bons tempos! O que é, Lula Molusco? Manda uma dúzia de biscoitos como a mamãe costumava fazer! Toma os biscoitos caseiros! Não está nem perto do que a mamãe costumava fazer! E como a sua mãe fazia isso? Como é que vou saber? Pergunta pra ela! Senhora Tentáculos Olá! Bob Esponja! Não adianta, seu sirigueijo! Permitam-me, rapazes! Legal! Agora a minha roupa está no porta-malas! Tem um lugar pra senhora lá na frente! Vamos fazer uns biscoitinhos! Viva! E aí? Impressionante! Exatamente como a minha mãe fazia! Ela nunca foi boa cozinheira! Então você está satisfeito? Ah, só um problema, piquititinho! Esta suíte é horrível! Redecora! Netuno 14 seria ótimo! O quê? Os hóspedes têm direito a tudo, mesmo que sejam pedidos vendidos! Mãe, pai! Vamos entrando! Este é o quarto de hóspedes! Mãe, pai, é o seu sirigueijo! Olá! Olá! Cuidado, chão molhado! Eu vou deixar vocês se acomodarem! Este caracol é seu? Gary! Ah, seu malvado, não! Prende essa coisa na coleira! Lula Molusco, quem foi que pôs esse sabão cheiroso no banheiro? A mesma pessoa que pôs esta capa no porta-guardanapos e bordou os cardápios! Aquele rapaz está tirando a masculinidade do meu restaurante! O quê? Oh, não! Cortinas com florais do meu escritório! Já basta! Foi a gota d'água! Não dá pra aguentar mais! Eu sinto muito! Eu não sabia que... O que está acontecendo aqui? Não, não, não... O quê? Obrigado, Bob Esponja! Se eu alcançasse, eu mesmo teria a ver! Me tira já daqui! Me tira já daqui! Tá legal, vou preparar o banho da bebê ameixa pra quando ela acordar! Tá legal! Enquanto você faz isso, eu vou ficar brisando! Hum, que estranho! Pelo que eu vejo, não tem nada de bebê aqui! Hum, hum... Tá bom, remédio, remédio, dentadura, mais remédio, pomada de morroida... Hum... Feliz aniversário pra mamãe que faz 137 anos! Oh! Aniversário de 137 anos! Oh! Oh! A bebê ameixa não é um bebê! É uma senhora! Vai, louco, vai, louco! Ah, eu tô ouvindo um cachorrinho! Eu não sabia que tinha cachorrinho aqui! Opa! O que foi, cachorrinho? Você quer sair um pouquinho? Hum, hum, hum... Pronto, cachorrinho! Até mais, seu bocó! Ah, 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 ah! O cachorro também sabe falar igual bebê! Patrick, ela não é um bebê! As batas... Cadê a bebê ameixa? Eu não sei, mas deixei o cachorrinho sair! Não era um cachorrinho, era uma senhora! Era uma senhora e somos responsáveis por ela! Se você fosse uma senhora, pra onde você iria... Eu não sei! Voltar no tempo? Que tal um clube de tricô? Sim! Um clube de tricô do passado! Senhora ameixa! Viram um bebê que na verdade é uma senhora. Ah, olha! Eles estão com uma sujeirinha no rosto. Não! 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 Enquanto isso... Surpe na lava! Não! 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 Mas o que é que está fazendo sem um paraquedas? Ah, paraquedas é para o bebêzinho! É isso aí! Ah! Ameixa! Senhora ameixa! Senhora bebê ameixa! Ah! Olha só se não são os meus dois babás. Vocês me humilharam bastante. Mexa, você está viva. E continua falando igual ao bebê. Ah, eu vou pegar vocês. Oh, a mexinha quer brincar, que velhinha legal. Agora vocês vão ter o que merecem. Oh, o Box deixou ela com soninho. Ah, mas é um trabalho bem feito. Patrick, acho que precisa trocar a fralda dela. Não, sou eu. A verdade é que eu prometi a minha avó que eu seria dono do Sirigascudo no aniversário de 90 anos dela. Então, eu preciso que o Sirigueijo finja amanhã para que minha avó acredite que eu sou um novo dono. Senão ela vai pensar que eu sou um grande fracasso, entendeu? Eu acredito em você, Plankton. Mas não sei se o seu Sirigueijo vai acreditar. Eu não vou acreditar no quê? Uma história triste e patética depois. Eu não acredito. Toda essa história de vó parece mais um plano de Araki para pegar minha fórmula. Eu esperava não ter que recorrer a isso, seu Jane, mas... Bob Esponja, tem algo errado com o olho dele. Esse é o rosto sincero raramente visto do Plankton e pela primeira vez ele está dizendo a verdade. Sabe, eu também tenho uma avó. Bem, eu acredito. Obrigado. E aqui estamos nós, Vovó. Bem-vindo ao Plankton Cascudo. O nome em sua homenagem. Oh, que lindo. Você é um neto tão querido. Quem são eles? São só os meus funcionários, Vovó. Conheço o Bob Esponja e o Tim. Olá, Vovó Plankton. Eles parecem meninos muito legais. E eu aposto que são mais legais quando estão trabalhando. Ouviram a Vovó? Não temos um negócio de boas-vindas aqui ao trabalho. Pode deixar, Plankton. Para você, é senhor Plankton, rapazinho. Desculpa. Senhor Plankton, não vai acontecer de novo. Experimente nosso hambúrguer Plankton. Vovó acabou de sair da igreja. Preciso pôr os meus dentes antes. Nossa, derrubei minha dentadura. Tudo bem. Eu acho que o Lula Molusco vai ter que mastigar pra mim. Claro, é uma... Isso mesmo. Eu gosto bem mastigadinho. Já chega a minha vez. Delicioso. Oh, Sheldon, você se superou. Você é um chefe exemplar de verdade. Obrigada, Sheldon. Você realmente tornou meu aniversário uma gata especial este ano. Tá legal, vovó? Pegou sua bolsa agora, pode sair. Então já era. Oh, só mais uma coisinha. Meu último desejo de aniversário. É uma foto minha posando com a fórmula secreta de hambúrguer de siris. Você me quer, Ju? Tudo bem. Vale tudo pra tirar essa mala velha daqui. Diga um X. X! Finalmente agora a fórmula secreta é minha. Eu sabia que sua sinceridade era falsa, senhor. Eu não sabia que ela ia fazer isso, Eutine. Eu juro. Mas eu adorei. Agora a gente pode terminar o mundo em família, não é, vovó? Desculpa, Sheldon. Mas eu não vou dividir a fórmula com você. Ah, mas vovó! Adiós, meu amor. Por que eu menti? Por que eu fingi? Por que eu dei a fórmula velha? Por que? Por que a gente não estaria perto na terça-feira, roubão? O que a gente fez? Eu fico com isso. Muito obrigado. Ameixa velha. Sente salva. Feliz aniversário, vovó. Perfeito. Ei, Patrick, sabe que horas são? Hora de colocar a bota de presunto, é? Não, não. É hora da... Festa! Cadê todo mundo? Quando os convidados chegam, velho Jenkins? Mas o que tá dizendo? Essa é a festa mais cheia que eu já fiz! Ah! 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 Não, eu acho que a festa acabou. Acabou? Mas só tá começando, né? Ah! 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 Como ficaram sabendo do baile do celeiro? A gente viu seu convite. Convite? Mas que convite? Hum? Uau! Baile do celeiro e quadrilha essa noite. Alienígenas são bem-vindos. Patrick, seu jeito doido de dirigir convidam eles. Eu também tenho uma licença de círculo em plantação. Obrigado por convidar a gente, velhote. Então, a gente já vai destruir o universo. bem possível! E aí, Yankees? E aí, Yankees? Pegamos ovos de pérola, demos comida pra minhoca-porco Ordenhamos a besta e conhecemos alienígenas legais Alienígenas? Isso é ridículo Rapaz, acho que você trabalhou demais Parece que pegou febre da fazenda Você deve estar alucinado Essa coisa de disco voador não existe Puxa, acha que a gente imaginou? É, provavelmente é É o Loki Não esqueça, seu siniqueijo, alienígenas não existem A minha braça E o Tini, meu garoto É bom te ver com seu navio depois de tantas luas Desconfiava que estava mentindo para o seu velho avô É, eu sei Quer conhecer minha tripulação? Chama isso de tripulação? Parece mais um bando de molengas mais fracos que água-viva Só estou brincando, garoto Parecem ser piratas dos bons Vejamos o que este pericano enferrujado pode fazer Vamos navegar Sim, senhor Ei, capitão, pegamos um vento que nos leva em direção ao norte Ótimo, ótimo, ótimo E veja as ondas que se formam em nosso caminho Puxa, esta parecia tão desce que quase podemos sentir o gosto na boca É isso aí É melhor assumir o comando e nos levar para as águas mais seguras Puxa, o vento está bem forte por aqui Eu disse que o vento está muito forte por aqui Não Isso, a tempestade de vento que tinha previsto Parece que a cabine está mal assombrada Mas o que esta rede de cabelo está fazendo em uma vilpirata? Qualquer pirata sabe que boa parte de sua nutrição diária Vem de tudo aquilo que pode virar um belo cozido Uma rede de cabelo perdida deixa sua tripulação sem os nutrientes Espera um porquinho Olha, vovô, estamos sendo atacados Olha só o tamanho daquele monstro Não se preocupe, vovô Ah, é isso aí, meu netinho É o arreveço, né, vovô? O quê? Não foi nada Olha Ah, esse é o meu garoto Tudo limpo Ah, parece que temos um prêmio Pronto, Lula Mouros? Fica me devendo uma, seu serigueijo Ah, tome isso, seu monstro Olha só o tamanho dele, vovô Eu aposto que não sabe o que é isso É, com certeza, não sei Importa-se Que tipo de navio está gerenciando? Só um minuto Sabe, vovô, tem uma explicação bem simples Sente cheiro de muita coisa errada Mas nada é tão ferido quanto uma mentira Tem um código que os piratas cumprem Sabe qual é? Não é? É, é claro que sim, vovô É mesmo, então diga Certo É que O pirata nunca mente Eu tenho sido um grande mentiroso Tudo que vê é uma mentira Esta vela é uma mentira Esta vela é uma mentira A tripulação é uma mentira Até o navio é uma mentira Tudo isso É uma mentira Tudo isso É uma mentira Batatas de caranguejo Duas pratas Combo cascudo R$ 13,99 Anéis de coral R$ 1,95 Como vê, vovô Não sou um pirata Sou um simples dono de restaurante Desculpa se te decepcionei Decepcionar, garoto? Imagina Não poderia estar mais feliz Olha só por esses preços ridículos Isso sim é pirataria Mandou bem, meu garoto Oi, senhora Oi, Bob Esponja Você não está me reconhecendo? Ih, tô não Sou eu, netinho Sua querida e velha vovó Oh, depressa Vamos entrando Puxa Minha querida e velha vovó Por que nunca nos conhecemos? Quero saber tudo sobre a sua vida O seu trabalho Onde está a fórmula secreta? Ai, quer dizer Que bom que você apareceu Minha querida e velha vovó Você está com frio Eu vou te agaselhar com alguma coisa aconchegante Muito bem Se incline para frente Prontinho Prontinho Agora incline-se para trás Querida vovó É o meu travesseiro mais confortável Por que nós não olhamos os velhos álbuns de família? Eu vou te agaselhar com alguma coisa aconchegante Quero algo de fotos, não é, querida e velha vovó? Com certeza É muito interessante Mas eu quero saber das suas atividades mais recentes Como onde você trabalha, por exemplo Não se preocupe Tenho fotos disso também Mas temos que ver mais algumas fotos da minha infância primeiro Ninguém pode dizer que eu não sofro com a minha atividade Bom, aqui estamos nós Finalmente! Vovó, eu só vou ver se os banheiros estão abastecidos Sabe, é rapidinho Eu faço isso nos meus dias de folga Tá certo Estarei aqui mesmo quando você voltar E não por aí procurando a fórmula secreta Nem nada, viu? O quê? Nada, pode ir Vejamos como se sai essa imitação Prontinho, vovó Eu já fiz a minha parte Ei, vovó Ela deve ter ido por conta própria até o caixa Ela foi sozinha Enquanto isso, acho que vou cuidar de lavar a louça O manual do Siri Cascudo diz que é sempre uma boa ideia Começar ligando o triturador de lixo Afinal, pode haver algum resto de lixo na pia Parece que tem alguma coisa presa na vovó Não, eu não posso nem olhar Querida e velha vovó Você era tão mole e tão frágil como uma... Como uma... Como uma bexiga Bob Esponja Bob Esponja, aqui Vovó É mesmo você? Você está bem? Eu estou bem Mas moída até a popa Se tivesse um lugar seguro e sossegado por perto Tipo um cofre, por exemplo Pra eu descansar e me recuperar Bob, tem um cofre onde seu sirigueijo guarda a fórmula secreta do hambúrguer de Siri Que o Plankton anda tentando roubar há anos Acho que ele não se importa se minha querida e velha vovó descansar lá Porque ele se importaria Prontinho, eu volto um pouco mais tarde Eu já estou até me sentindo melhor Bom sonhos que tem velha vovó Bom sonhos mesmo, seu mané Só que eles vão se tornar um pesadelo pro sirigueijo A fórmula secreta Eu vou saborear esse momento Porque uma vez na vida Uma vez na vida Eu me sinto realmente vivo Plankton! Estás sendo um menino muito levado, Plankton Mas... Mas, Vovó Eu posso expl... Eu estava procurando isso por toda parte Vovó, eu posso explicar Ah, eu tenho certeza que sim Plankton Junior, você sempre foi... Vovó? Ah, vejo que você pegou o Plankton Vou adivinhar, tentando roubar a fórmula secreta, não é mesmo? Sai da minha frente, seu malandro Porque eu já ouvi besteira demais pra um dia Eu espero que tenha deixado lugar pra sobremesa, Bob Esponja Oh, Vovó, não precisava É o seu aniversário, eu que devia te servir Ah, sei como você gosta de doces E sei como você gosta do seu mascote caracol Então, eu te fiz essa gelatina numa forma especial Gary Oh, Gary Ele está seguro comigo Ah, Vovó, posso usar o telefone? Ah, claro Obrigado Alô? Oi, é o Bob Esponja, como está o Gary? Ah, o Gary? Ele está bem Miau, miau Parece que está tudo sob controle, não é? Não esqueça de dar banho no Gary Feliz aniversário, minha querida vovó A melhor vovó do mundo, vovó, vovó Oh, querido, olha só quantas velas Se eu fosse mais velha, correríamos o risco de botar fogo na casa Preciso usar o telefone de novo Vem frente, querido Mas pode não sobrar mais bolo quando você voltar, hein? Casa do Calça Quadrada Só pra checar tudo em ordem aí? Quem é? É o Bob Esponja, o Gary está bem? Tá sim O que ele, o que Patrick, o Gary, o que? Ai, o que está acontecendo com eles? Eles precisam de ajuda Vovó Vovó Um minuto, querido Me deixa... Me deixa terminar estas últimas velas, por favor Consegui Ai, mas como estou cansada É melhor eu te pôr na cama Boa noite, vovó Que moço bonzinho Aguenta firme, Gary Gary O que houve, amiguinho? O que houve, amiguinho? O que houve, amiguinho? Tchau Tchau Tchau.